Se você está começando a investir ou quer entender melhor as opções de renda fixa, é importante saber que existem produtos com e sem imposto de renda, o que pode impactar diretamente no seu governo final. Diante disso, você pode se questionar qual que é a melhor opção, qual que vale mais a pena. E nesse Escola de Investidores, nós vamos te ajudar a tomar a melhor decisão. Mas antes, se você ainda não tem conta na Rico, abra a sua em rico.com.vc, que aqui é só vantagem para quem investe. E antes de começar esse vídeo, se você quiser se aprofundar em renda fixa, eu vou deixar alguns links aqui na descrição para você consultar, beleza? Então, bora para as diferenças. Nos produtos como CDBs, Tesouro Direto e Debêntures Comuns, você paga o imposto sobre o rendimento, ou seja, sobre os lucros que você obteve, enquanto em produtos como LCIs, LCAs, CRIs e CRAS e Debêntures Incentivadas, esses ganhos são isentos de imposto de renda. A alíquota de imposto de renda varia conforme o tempo que você fica investido. Então, quanto mais tempo você mantiver o investimento, menos imposto você pagará. Já as LCIs, LCAs, os CRIs e CRAS e as Debêntures Incentivadas não têm essa mordida do leão, o que significa que todo o lucro gerado vai para o seu bolso. Tendo isso em mente, ao comparar investimentos isentos e não isentos, é importante você calcular o rendimento líquido que cada um irá gerar no final. Investimento que remunere um percentual maior do CDI, nem sempre poderá trazer o maior rendimento final, por conta do imposto cobrado. Para demonstrar esse efeito, a gente simulou o valor líquido de um investimento que renda diferentes percentuais do CDI em uma aplicação de R$ 1.000,00 por um período de dois anos. Nesse exemplo, veja que um investimento que remunere 110% do CDI bruto, nas condições descritas, teria uma remuneração levemente menor que o investimento isento, remunerado a 95% do CDI. Os cálculos para chegarmos aos resultados para ativos com juros periódicos, como CRIs, CRAS, Debêntures Incentivadas, e com remunerações que não sejam pré-fixadas, como IPCA+, ou CDI, são mais complexos, mas a fórmula poderá servir como um bom guia. Fazendo essa conta, fica mais fácil poder analisar as taxas equivalentes para realizar uma comparação mais justa. Por esse motivo, em nossa carteira de renda fixa, divulgamos o percentual de rentabilidade dos ativos, também demonstrando a equivalência. Eu vou deixar o link da nossa carteira aqui na descrição do vídeo. Vale destacar que a taxa de rentabilidade é apenas uma das variáveis a serem analisadas na renda fixa. Entre outras variáveis estão o prazo de vencimento do título, o pagamento ou não dos copons ou juros periódicos, o risco do emissor da dívida, além de fazer uma boa pesquisa então na hora de investir em renda fixa, nunca deixe de lado a boa e velha diversificação da sua carteira. Ao montar a sua carteira de renda fixa, assim como é na renda variável, é importante diversificar os seus ativos em diferentes emissores e setores. Assim você protege os seus investimentos de eventos que possam impactar negativamente o seu patrimônio. Vale lembrar que para sua reserva de emergência, a sua prioridade deverá ser a liquidez, ou seja, a disponibilidade do dinheiro para ser usado em imprevistos e também a sua segurança. Dito isso, CDBs de liquidez diárias de bons bancos e Tesouro Selic seguem como uma boa escolha mesmo considerando o imposto. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal. Eu fico por aqui, até a próxima e tchau.